Conosco agora, essa reportagem que a gente preparou, porque a CPI da Educação continua ouvindo depoimentos de servidores da Prefeitura de Divinópolis sobre a suspeita de compras superfaturadas de brinquedos e materiais para as escolas municipais. Vamos ver. Rafael Virginíssimo foi ouvido primeiro. Ele respondeu a várias perguntas dos vereadores e explicou sobre o processo de aquisição de brinquedos e materiais para as escolas da cidade e como funciona a adesão às atas de registro de preços. Deixe respeitado todos aqueles itens ali, lógico, se por causa dela quiser acrescentar o outro, pode. Mas a adesão, ela é citada por seu procedimento mais fácil, até mesmo para dar serenidade e contagiosidade no processo. A CPI na Câmara foi aberta após denúncias de superfaturamento envolvendo a compra de materiais e brinquedos para as escolas municipais de Divinópolis. Esse brinquedo foi instalado em todas as escolas municipais. Foram 129 brinquedos deste aqui adquirido. O que assusta os vereadores nesse momento é que cada brinquedinho desse aqui, cada play ball desse custou R$ 9.990. Sete pessoas já foram ouvidas pelos vereadores. Rafael não quis gravar entrevista, mas durante a oitiva falou que a responsabilidade de analisar os preços das compras é dos secretários municipais. Tudo compete, né, no caso do investidor, do ordenador de pesquisa na pasta. Tudo que compete, então, é a secretária da Secretaria de Educação analisar. A vice-prefeita Janete Aparecida foi ouvida logo em seguida. Ela apresentou aos vereadores documentos sobre a destinação de recursos e os pedidos para as compras de materiais para as escolas. O depoimento da vice-prefeita era um dos mais aguardados pela CPI. Os vereadores fizeram várias perguntas sobre a liberação de recursos do município e quiseram entender a participação de Janete nas decisões envolvendo as compras para a Secretaria de Educação. Janete afirmou que sabia sobre as compras de materiais para a Secretaria de Educação, mas não tinha responsabilidade sobre a avaliação dos preços cobrados. Determinamos, sim, que esses produtos seriam comprados. Agora, se você me perguntar, se não é juntada da documentação, que é a pasta amarela que a gente fala, que fica lá o processo, passa a passe, orçamento, o que que ia ser contrato, o item individual, infelizmente, não passa na minha mão. Isso por uma condição humana. Seria impossível eu conseguir fazer isso. Mas, sabendo o processo que seria um contrato, investido, parquinho, seria investido, mobilares, seria investido, eu participei e eu estive junto com a Secretaria de Educação e equipe técnica. A vice-prefeita também defendeu o trabalho da Secretaria de Educação, Andréia Dimas, que chegou a ser afastada do cargo pelo município depois da abertura da CPI. A secretária que esteve comigo, sentou e passou que todos esses itens seriam investidos nas escolas, porque o que nós fizemos foi investimento. Então, a secretária estava mentindo. A secretária, em momento nenhum, mentiu. A secretária é uma pessoa técnica, a secretária é uma pessoa competente. Ela falou que o depoimento, você pode ver no depoimento dela, que está gravado aqui nessa casa, que ela entregou a pasta da senhora. A secretária, Andréia, lhe traz poucos. Senhor vereador, com todo respeito, eu jamais vou deixar alguém colocar palavras na minha boca para dizer que um secretário, que é uma pessoa técnica e competente, da minha confiança e no tipo, porque a secretária Andréia é uma vitivosa. Servidores da educação acompanharam o trabalho na Câmara e declararam apoio à secretária Andréia Dimas, que já está de volta ao cargo. Os vereadores suspenderam temporariamente as oitivas da CPI, até que todos os depoimentos e documentos recolhidos sejam analisados. A prefeitura diz que vai continuar acompanhando as investigações. Se for comprovado pela CPI que houve algum erro lá na origem da ata e na origem da ata onde ela foi feita, houve algum erro, aí nós já estamos falando de parte criminal e quem vai investigar isso já não cabe a nós do município. É um caso de polícia, inclusive de polícia federal, para poder estar junto, para poder descobrir. Eu não entendo. Voltaram lá no tal do Playball de novo, que custou 10 mil reais cada um, e para eles parece que está tudo certo. Eu vou voltar a questionar, e os notebooks? 4.120 reais, parece, por cada um, que custa 2.500. Peraí, vocês estão achando que o povo é o quê? E ninguém sabe, ninguém viu, ninguém tem responsabilidade. Quem é que foi que fez a cotação de preço? Ah, mas tem os três orçamentos. Vocês conferiram esses três orçamentos, se não foram a mesma pessoa que mandaram? Que resposta que vocês vão dar para a população? Tá legal, a prefeitura paga 4.500 por cada computador, você compra aí por 2.500 em qualquer lugar na internet, e está tudo certo, está tudo bacana. Ninguém está questionando aqui a questão de comprar os materiais, porque é importante investir em educação. Mas de quem era a responsabilidade de contar o preço, se era justo o preço de mercado? Por quê? Levar um orçamento lá de qualquer empresa pode levar, mas vocês têm, por exemplo, de um grande magazine, como tantos aí, Magazine Luiza, essas lojas aí, por exemplo, ó, Magazine Luiza, eu quero comprar, eu preciso de 500 computadores, não é possível que eles não vão querer vender e entrar numa licitação, apesar que não tinha, né? Licitação. Né? Já estava pronta. Né? Aqui, vocês querem vender 500 computadores, notebooks, quanto que é o preço?